Hoje em dia começa com a tragédia nas chuvas no litoral norte de São Paulo. O número de mortos até o momento é de 37. Ao menos 50 pessoas estariam desaparecidas e o número de desabrigados passa de 700. As buscas por sobreviventes viraram a noite toda. Medo e desespero. Foi assim que Washington viu ainda na madrugada uma cachoeira se formando no alto da montanha. Ele com a família ainda dormiam quando se levantou para ver o que estava acontecendo. A gente estava em casa dormindo, aí daqui a pouco os vizinhos começaram a gritar e aquele barulho. A gente acordou, foi ver na janela, já estava descendo o barranco, o morro já estava tomado a rua todinha aqui. O drama do professor se repetiu para dezenas de famílias do bairro Itatinga, periferia de São Sebastião no litoral norte. O bairro foi apenas um dos muitos afetados pela tempestade que devastou o litoral. Aí, ó, minha casa aí, ó. Nunca vi, cara, os morros todos cedeiram, gente. Veio correndo a enxurrada e água e chuva demais, né? Aí chegou uma hora que estourou a barreira de uma vez, a água entrou de uma vez, pegou, desprevenido do nada, né? O cenário era de carros submersos na lama e famílias com crianças no colo tentando salvar alguns pertences. Essas imagens mostram uma criança sendo resgatada. Bebês foram retirados de cinco dias nascidos, outros com 15 dias, né? E a comunidade toda unida em prol de ajudar realmente a nossa população. O temporal causou vários pontos de alagamento e deslizamentos por São Sebastião. O morro todo caiu. Aqui é a estrada Rio Santos. Muitas vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras. Bairros inteiros estão ilhados. É um cenário de guerra, meu. Parece um tsunami mesmo, né? E a gente está aqui no bairro Itatinga, em São Sebastião, onde foi um dos bairros mais afetados pelas chuvas. As equipes da Prefeitura, da Defesa Civil, estão trabalhando nesse momento aqui para realmente retirar a lama toda que acabou rolando. Morro abaixo. Isso é uma casa que desceu aqui. Em Ubatuba, também no litoral norte, uma criança de sete anos morreu após um deslizamento. E infelizmente tivemos o óbito de uma criança com deslizamento de pedra na estufa 2. E também diversos pontos que nós, de alagamento pela cidade e deslizamento aqui na rodovia. O governador Tarcísio de Freitas esteve na região e sobrevoou áreas atingidas pela chuva. Ele decretou o estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bela e Caraguatatuba. E a nossa ideia agora é que a gente possa fazer, primeiro, o resgate das pessoas com vida, o resgate de feridos. Os hospitais estão prontos para receber feridos. A gente tem a disponibilidade de leitos, também de leitos de UTI. Em Caraguatatuba, as ruas foram tomadas pela água. O Fundo Social de Caraguá está recebendo doações de material de limpeza, higiene, água potável e roupas masculinas, femininas e infantis e de cama e banho. Em Ilha Bela, também muita destruição. Carros foram engolidos. Enquanto tiver condição de trabalho, nós vamos trabalhar. Porque qualquer tempo ali pode ser o necessário para a gente salvar uma vida, tirar uma pessoa debaixo de um escombro, tirar uma pessoa que está soterrada. Daqui a pouquinho, o repórter Leandro Vaz, que fez essa reportagem que você acompanhou, vai estar conosco ao vivo, atualizando toda a situação. E até a próxima.